Na região Nordeste Mineira, um homem foi encontrado morto por disparo de arma de fogo ao lado de uma caminhonete. O crime foi registrado na BR-116, isso na cidade de Medina. É o Fantônio Pesco que está chegando com detalhes dessa ocorrência que se passou na BR-116. É um mistério, por assim dizer, né, Fantônio? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de trabalho, de atividades a todos. Nicomédias, a polícia deu poucas informações a respeito do assassinato do Alexandre Soares, nascimento de 30 anos. A vítima foi encontrada caída ao lado da caminhonete na BR-116, na cidade de Medina. E poucas informações foram produzidas, apenas que a vítima foi assassinada com quatro disparos de arma de fogo pelas costas. E no momento em que as autoridades chegaram, poucas informações foram produzidas. Agora vai se verificar se há câmeras de segurança nas imediações, se alguém viu alguma coisa. É o que você sempre fala, né, Nicomédias? Sempre tem alguém que viu algum detalhe a respeito disso. Então está na hora do Curió cantar. Diz que denuncia um 8-1. Mas pode ser também um 9-7, um 9-0, o telefone da Polícia Rodoviária Federal, para que possa passar essas informações e ajudar a polícia a esclarecer esse crime na cidade de Medina, Nicomédias? É, está aí, né? Pelo menos o que eu disse do caso anterior, Antônio. Quem tiver informação, passar para a Força de Segurança, para localizar a pessoa, né? Para mostrar aí, porque tem que definir a autoria, materialidade faz parte disso, né? E qual é a motivação desse crime? Pelo menos para a pessoa responder lá, para o delegado a princípio e depois a não-justiça, né? É, e quanto à condenação, não nos cabe interesse a isso, né? A não ser que a justiça seja feita, né? Isso sim.